Saudações Netwebáticas! Estamos aqui porque eu vou começar aqui uma nova série, uma série sobre os animais de estimação de cá de casa. Passo já a apresentar uma das figuras dos principais atores desta série... é a Safirinha. A Safira é esta gata. Esta gata fofinha que não quer muito estar aqui. Pronto já se foi embora. A Safira é uma gata que entrou para o meu local de trabalho adentro. Pequenina. Tinha à volta de 4, 5 meses, coisa assim. Trazia uma pata com uma ferida aberta. Não sei se foi atropelamento, se foi um má carácter das pessoas que a viram. Eu não sei se foi algum carro que lhe deu um toque, algum cão, mas a verdade é que trazia uma ferida. Não deitava sangue, mas estava uma ferida aberta na pata direita traseira. Portanto, não comia. A Safira não comia, estava ferida, estava faminta, mas era muito meiguinha. Muito meiguinha que seguiu as minhas duas colegas que a encontraram pelo armazém dentro, pela loja adentro, até à rua. Demos-lhe comida, essas coisas todas e eu mandei chamar a minha companheira para uma espécie de... Foi a adoção porque ela era muito meiguinha e pronto. Eu neste momento estou a viver num apartamento. Tenho a Safira e mais outro gato. Tenho a Safira e às vezes é complicado. As pessoas dizem, ah e tal, os pelos fazem mal. É pá, a gente, as vezes que os animais nos fazem sorrir, acho que batem qualquer pelo ou qualquer coisa. É pá, se a gente tiver que ir, vai, seja que mania for. Há aqueles gatos que fumam um dia inteiro até sempre ouvir, isso faz-te mal, isso faz-te mal. Se calhar quem não fuma, se calhar vai primeiro, não é? Depende do organismo, depende das condições, um pouco da sorte também. A gente pode sair daqui da rua e vir um carro, estar a atravessar a passadeira, vir um carro e pronto. E acontece, não é? Então se tiver que acontecer, acontece. Adiante. A Safira é o nome que nós lhe demos. A Safira era muito pequenina. Era reguila, era gaiata. Tornou-se muito, muito, muito meiguinha quando a gente a resgatou. Tem uma mania que os gatos normalmente quando está a ferir metem-se debaixo das camas e essas coisas assim. Basta os lençóis? É, não. A Safira mete-se ao fundo da cama e isso a gente dá muita gente. Eu e minha companheira fazemos muitos movimentos na cama. Ela vai-se embora para o sofazinho dela. Ela é uma almofadita. e simplesmente, simplesmente, fica-la a noite toda e faz umas figuras e assim. A Safira foi esterilizada. É uma gata esterilizada. Esterilizada há um ano, coisa assim, mais ou menos. Tem uma página no Facebook. Uma página que criei pura e simplesmente diversão e partilhar coisas relacionadas com animais na página dela. Que agora tem um novo nome. Portanto, há de ser a Safira e o Rubi, que é o meu outro gato. A Safira é vingativa. É vingativa porque é muito mega com a minha companheira. É muito mega com a Ana. Do tipo, eu sei quando a Ana vai chegar a casa. Sei quando é ela, quando não é. Porque simplesmente a gata vai ter à porta quando é a Ana. Pede colo, vai à flor da vizinha. A vizinha raspa-se quando é assim. Enfim, é uma gata muito curiosa. Apanhou, apanhou, apanhou umas boas nalgadas. Mas pronto, temos que educar os animais porque os animais têm aquele instinto predador, aquele instinto maternal, aquele instinto selvagem. Tem um instinto, pronto. E nós temos que indicar que, por exemplo, se fazes na São Berroer, ela não faz isso. Não se pode meter em cima da mesa. Ela faz isso mas fica do tipo parada. Fica parada além no limite da toalha. Porque, epá, fica além tipo uma gerrinha. A ver tudo, a ver tudo. Mas a Safira é uma gata muito carida. Eu gosto bastante da gata. Mas a gata também tem umas aventuras assim parvas. Que eu já vou contar. Vou continuar a falar só ainda do par que me esqueci. Portanto, a Safira é amiga para a Ana, que é a minha companheira. E é vigativo para comigo. Porquê? Porque sabem que os homens não têm aquele tipo maternal. E dizem... Ai, geninho corido, corido todinho que é uma fofa. Não, não. Nós não temos aquele instinto maternal. Simplesmente fomos lá e fazemos mal. Do tipo aquelas brincadeiras à homem, vá. A homem. Não é amigo nem à bruta. É aquelas coisas parvas. E assim... Eu muitas vezes estou, por exemplo, a lavar a loiça ou no computador ou coisa. Ela está a chatear. No momento está a chatear. A chatear. Porque ela não chateia muito. E eu dou-lhe assim um empurrãozinho com o pé. Ela vai. Mia. Tudo bem. Mas então... Se descuidas, eu dito-me três horas depois e ela está... Três horas depois ela é à minha espera sempre a olhar. E assim que pode, não se esquece e ataca-me as pernas. Já uma vez ia tentando esborrachar. Ia tentando. Porquê? Porque eu ia com um prato na mão. Ia com uma panela na outra. A panela estava quente. Ia levar aquilo à cozinha. E não é que a cena da... O rei da gata se mete mesmo à frente. E para-se! Quando eu vou a pôr o pé de apoio. Epá, mandei uma ajoelhada no chão que ainda hoje mudei. Perdão. Portanto, a Safira. Se os gatos têm nove vidas, a Safira só já tem três. Porquê? Porque a Safira também tem uma mania muito parva. Uma vez por ano. Uma vez por ano. Pelo menos por enquanto é média. Uma vez por ano atira-se da janela. Atira-se da janela. Epá, e a primeira vez estava eu do tipo... Vamos deitar? Ana, vamos deitar? Vamos, tudo bem. Pronto. Aquelas coisas de casal, não é? Iamos deitar e não aparecia gata. Eu costumo confirmar se gata... Onde é que está? O animal. Onde é que está o animal, não é? Se fica trancada alguma casa, porque a gente tem algumas divisões fechadas. Se fica trancada ou assim... Simplesmente não via a gata em lei nenhum. Não via a gata em lei nenhum. Ela costuma estar na janela da cozinha. Corre as janelas todas consoante o sol. Parece um girassol. Aponta sempre para o sol. Corre as janelas todas da casa. E a Safira? A Safira deve ter malhado. Nós não sabemos. Porque se encontrava na porta do prédio. Encontrava-se na porta do prédio. Que ainda é com o biscoito lá em baixo. A minha companhia andou cá em cima a vasculhar nos buraquinhos todos. Porque é lá... Os gatos são ninjas. Os gatos são ninjas. Nós não os vemos. Mas eles observam tudo. Mas pronto. Dessa vez não. Estivemos muito aflitos. Uma situação muito complicada. Porque não sabiam os da gata. Quer dizer... Não sabiam os da gata. E então... Simplesmente estava lá em baixo. Tinha caído. Tinha caído. Caiu do segundo andar. Os gatos normalmente aterram de pé. Mas esta... Acho que não teve muita força para aguentar a batida no chão. E então... Eu acho que... Simplesmente... Ela caiu. Não sei. Podia estar na janela. Podia ter passado um inseto qualquer. Ela se ter virado de repente e esquecer. Os gatos também se esquecem. Estava na janela. Ter malhado. Mas pronto. Acontece que... Após a encontrar. Pronto. Andei e dei uma volta aqui ao prédio. Consegui ver ela em junto. Muito encolhidinha. Muito encolhidinha. Tudo bem. Tudo bem. E disse Safira vamos. Nem fugiu. Apareceu-se logo aí para a porta do prédio. Subiu. Pronto. Foi para o call da Ana. Não é? Mas pronto. Depois. Vimos se tinha alguma coisa partida. Só tinha assim uma parte do focinho aqui por baixo. dos gatos. O suposto queixo. Dos gatos. Desfolado. Porque ela não deve ter tido força para aterrar. Para aterrar de pé. E então. Não sei o que fazer aqui. Para aterrar de pé. E então. Deve ter feito pressão nas patas. E ter ainda batido aqui com. Com parte do queixo. Então. Essa foi a primeira. Depois no dia a seguir. No dia a seguir. A minha companheira foi trabalhar. E eu fiquei em casa de folga. Enquanto estava a fazer as coisas. Vi que ela estava muito quieta. Estava um bocadinho ainda a assustar. E assim. E que tinha. Estava só tipo a mexer. Assim. Os lábios. E estas coisas. Fui ver. Um dos caninos. Da menina Safira. Estava. Encarvado no lábio. Estava mesmo. Um bocado do dente. Estava lascado assim. No lado. Porque ela deve ter batido mesmo. Além que a parte do focinho. E então. Estive-lhe a tirar. Estive-lhe a tratar daquilo. Epá. Toda a minha mente. A gata é um espetáculo. A segunda vez. A gente tem aqui uma divisão. Que dá um acesso assim. Para um. Para um. Não sei. Uma plataforma. Digamos. Plataforma. Onde os pomos costumam estar. Eu não sei se ela vai atrás dos pomos. Para alguma coisa. A gente normalmente tem essa porta. E essa janela fechada. Mas acontece que foi para lá abaixo. Eu estava deitado. A minha companheira estava a passar a ferro. Eu ouvi televisão na sala. Já não me lembro. E. Simplesmente. Ouço um pom. Ou seja. Uma batida. Uma espécie. No carro. Ou no capão. Ou coisa assim. E disse. Ana. Onde está a gata? Ana. Onde está a gata? Ana. Eu não sei. Eu não a vejo. Safira. Safira. E é que a gata tinha de parar lá abaixo outra vez. Dessa vez já. Eu ouvi um estromo do carro. Pronto. Fomos os dois. Lanterna. Era de noite. Vai sempre à noite. A menina vai sempre à noite. Hum. Portanto. Era a oitava vida. Só já tem sete. Hum. Nesse dia também. Nesse dia. Nessa noite. Nesse momento. Hum. Teve medo. Porque a gente já tinha ralhado com ela. E ela do tipo. Ah itálica. Aí não me batas mais. Não me batas mais. Fugia. A minha companhia. Que a estava a tentar agarrar. Para trazer para casa. Não é? Mas. Também não fostes. Hum. É uma gata muito mega. É uma gata. Muito independente. É tudo. Hum. Tornou-se como esterilizada. Pensei que. Um novo inquilino. Lhe desse trabalho. Ela suprou. E assim. Mas foi só. Além dos primeiros dias. Agora. Tenho ensinado as manhas todas cá de casa. As manhas todas dela. E pronto. É tudo o que tenho a dizer da Safira. Hum. E a Safira é uma gata espetacular. Já a tenho há dois anos. Dois anos e tal. E é espetacular. Espetacular. Os animais são espetaculados. Portanto. Este é o vídeo de apresentação da Safira. Ela não está aqui. Hum. Mas pronto. Ela anda aqui. Acho que está a comer a comida do mais pequenino. Porque agora tem engordado um fardote. Portanto. A Safira é espetacular. Vídeo de apresentação. Safira. Uma gata. É a nova série do canal. NetWeb. Is. Off. Ah. Kiri. 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 Kiri.